A CIDADE NO BRASIL Eu lembro deste frio sem fim. Onde você está? Mostre-se. Eu sei que está aí. Corvo, velho amigo. Preciso comentar? Você perdeu oito, Imperatriz. Eu lhe dei a minha marca por um motivo. Queria saber o que aconteceria quando tirasse a vida de um homem honrado. Quando empurrasse o seu rosto na lama. O que ele fará? Se tiver a chance. E que maravilhoso. Você se entregou ao sangue e ao terror. Deu tudo de si. Depois passou 15 anos garantindo que isso nunca mais acontecesse. Mas aconteceu. E desta vez você sabe para onde isso vai. Você fará tudo aquilo de novo? Onde está o homem de bem agora? Eu senti isso. Há muito tempo. O vazio. Ele estava lá o tempo inteiro. Nunca pensei que estaria aqui novamente. É tão bom quanto eu lembrava. Agora vou salvar a minha filha e recuperar o trono dela. Eu já estive aqui antes. Eu já estive aqui antes. Conheço você. Você lembra? Passou tanto tempo. E você passou por tanta coisa. Mesmo sendo um fragmento de mim. É bom saber que está aí. Jessamine. Se tudo que eu puder ouvir for ecos da sua voz. Será o suficiente. Apenas o final de minha essência. Com você por um tempo. Se ao menos eu pudesse cruzar esta vastidão. E te ter em meus braços. Mas tenho uma oferta. Um presente. E a minha audição. Me tem em sua mão. E guiaria em você quando puder. Não há estrela no céu aqui. Não há céu. Quem é a Delilah de verdade? Irmã da Jessamine? Com a marca do estranho? Delilah cortou a garganta de um homem por um par de sapatos e pintou alguns dos retratos mais geniais da época. Tudo no mesmo ano. Sobrevivência e ambição, arte e magia. Com a inteligência que torna todos ao redor majuladores. Tudo leva ao que você viu na Torre Danwall. Delilah joga pensando no futuro. E agora ela é Imperatriz. Mas eu vou lhe contar um segredo. Ela está de olho em um prêmio muito maior. Bem, quando você imagina que já sabe tudo, quando está começando a relaxar, você olha para cima e há lobos no portão. Lobos com focinhos vermelhos. Sedentos pelas suas entranhas. Tudo virou uma merda. Da última vez que eu vi Karnaka, eu tinha apenas 18 anos. Eu subia a bordo de um navio para Danwall. Estava amanhecendo e eu tinha passado a noite inteira dançando completamente embriagado. De peito estufado pelo favor do Duque. E achava que era o maior espadachim das ilhas. Nos 36 anos que se passaram, eu enterrei vários inimigos. A maioria mereceu o que teve, mas me pergunto se isso importa. Eu detive dúzias de assassinatos, mas uma falha do passado assombra meus sonhos. Quem teria imaginado que eu voltaria para Karnaka como o homem mais procurado do império, seguindo o rastro de um assassino monstruoso? Quem teria imaginado que eu estaria fugindo novamente, pronto para nadar por outro rio de sangue? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COU à CIDADE NO BRASIL COMO NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL anos o instituto edermeyer existe já faz muito tempo mas rai peixa não estava aqui quando eu vivi em karnaca se tratando de assassinos o assassino da coroa era sujo vulgar o duque queria as pessoas com medo sokolov sempre pareceu o eterno não mais com aquela torre de vigia a única forma de entrar em edermeyer é pela estação de carruagens o estilo do sokolov é a delilah se ele não estiver criando ou pintando sokolov procura viver ou procurava cara emily o devo dizer vossa majestade imperial eu tenho algo que você e corvo precisam ouvir assim que possível é relacionado aos assassinatos acontecendo no império cometidos pelo chamado assassino da coroa quando eu deixei cristo anos atrás eu jurei que nunca mais tomaria parte em assuntos políticos eu fiz coisas ruins e algumas boas antes e depois da praga dos ratos mas aqui em karnaca eu descobri uma terrível conspiração contra vocês aqui no fim do império os caminhos geram a morte e corrupção eu estou sinto falta de ouvir o velho anton sokolov e as suas histórias de viagens ele até explorou a pendícia vamos partir para danual pela manhã assim que as marés permitirem eu continuo pensando sobre como a doce jessamine foi roubada de você e de seu pai e temo que em breve será sua vez de enfrentar tal tumulto eu sei que corvo te protegeria com a própria vida mas por favor não confie em ninguém aí está você velho me pediram para te fazer uma visita o que há de errado com você rádio me ajudou a isso rádio e achar que eu não sei nem se você não é mas quem é isso então não o é o o o o o o O que é isso? 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 O que é isso?